Para conter as mudanças climáticas, um dos caminhos é o reflorestamento ambiental, um papel que não é só do governo ou do cidadão, mas também da iniciativa privada. Em Guaraçu, por exemplo, a usina São José conseguiu reflorestar o equivalente a 65 campos de futebol em 11 anos. E hoje foi dia de plantar mais de 4 mil mudas de árvores. Esta área cercada de verde foi cenário da 11ª edição do Refloraste. Ação de Reflorestamento das Matas Ciliares, promovida pela usina São José, que fica em Guaraçu. Hoje, mais de 4 mil mudas de árvores nativas foram plantadas nessas terras da usina, a maioria por estudantes de escolas públicas de Guaraçu, Tracunhaém e de Araçoiaba. Os pequenos deram lição de consciência ambiental. Eu sei que isso não é para mim, mas sim para as pessoas, outras gerações, outras pessoas que vão precisar. Porque a árvore é muito importante. Ela dá sombra, ela dá fruto e, além disso, ela dá oxigênio. Isso é muito importante para o ser humano viver. De 2012 para cá, mais de 47 hectares foram reflorestados, o que corresponde ao tamanho de 65 campos de futebol. Essas árvores que você vê lá atrás são as mudas que foram plantadas na 1ª edição. É a prova de que esse trabalho de proteção ambiental dá resultado. A gente espera justamente isso, a recuperação da nossa mata ciliar, que é tão importante para as nossas árvores, nossos rios, que toda a comunidade depende, a gente depende. Então, proteção da mata, proteção da fauna, proteção dos rios, proteção dos nascentes, tudo isso é importante para o meio ambiente. Desde o começo do refloraste, foram plantadas um total de 52.273 mudas de árvores. O diretor-presidente da usina São José falou o quanto vale a pena se comprometer com o reflorestamento. A gente tem um compromisso com o meio ambiente bem amplo, nossas práticas, isso está nas nossas diretrizes e a gente emprega nos nossos processos. Isso aqui é um complemento, que a gente sensibiliza a sociedade, sensibiliza os estudantes no cumprimento de uma agenda ambiental, de melhorar sempre o meio ambiente, quer seja através das práticas diárias que podemos reduzir o consumo, quanto no reflorestamento, quanto no cuidado das nascentes, e isso é imprescindível. O evento também reuniu políticos da região. A gente vem fazendo essa prática dizendo que é importante a conscientização, desde jogar o papel no chão, a preservar a planta, a cuidar dos nossos rios, das nossas matas ciliares, é assim que a gente trabalha, no piso da escola, fazendo valer de verdade a sustentabilidade. Esse é um programa que também integra as escolas dos municípios de Araçoiaba, de Itapissuma, de Igarassu, fazendo um processo de conscientização das crianças para que elas possam tomar conta do nosso planeta, da nossa casa. Eu que sou do campo, passei 30 anos administrando engenho, na área de reflorestamento, tudo isso, eu sei o quanto é importante uma árvore ser plantada. E o evento ainda foi prestigiado por representantes da TV Tribuna, a exemplo da diretora comercial, Romilda Monteiro. O governo do estado foi representado pela vice-governadora. Priscila Krause destacou a importância de investir em políticas de proteção ambiental. O governo do estado, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a CPRH, este mês de agosto, instituiu um grupo de trabalho de monitoramento, de reflorestamento e de desmatamento, para que todas essas ações sejam feitas pelo próprio governo do estado ou por parceiros, e o ideal é que seja feita por ambos, essas ações de reflorestamento, sejam monitoradas e que a gente tenha também um mapa da degradação ambiental em Pernambuco para que a gente possa combater lá.